Pessoal, o seguinte pra vocês, Reginaldo Silva, quero cantar a música do Dare Street, clássico dos anos 80, muito bonita. Vamos conferir comigo, ofereço pra todos meus amigos, vamos nessa. Regalhecer aqui no Tar, que joeiro nem está, meia. Já não haveria, ele está feijando, em mim, creme. Até nos não indençam, dá mofoca. E não iria, 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 não iria. E não iria, 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 não ir Eu e eu ando sion Eu e eu ando sion Eu e eu ando sion E teca que te dão E não hong hong Eu e teca que te podreus Ele議ão de pairwości É eu e de banho Eu e de mar mosquito Eu te ac весь Erwall HYM E tem que ter Eu e hi calculus Eu e de mar que você tem Eu e de marido R$% hostile Me, sim Just gotta take a chance Your history now He keep playing a home Don't try getting me Say hey, they don't Fly at night We ready, soldier We ready, soldier You love improvise Earlier we later It's it's on the he's Young man Let it be Vamos ver a tristeza, vai, boro E tão perdendo tempo, tá ruim, chuva, free, drag Virei um monte com rock and roll E eu dançando 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.